As fazendas do Vale do Café, no interior do estado, são atração nessa época, quando acontece o Festival Vale do Café. Além de música, folclore, esse ano, dez artistas do Rio subiram a serra até Pati do Alferes para mostrar as esculturas nos jardins de uma fazenda histórica. Onde no século XIX havia pés de café, foram plantadas esculturas que se movem ao sabor do vento. Obras do artista plástico Gabriel Fonseca, que criou o Parque das Esculturas na fazenda dele, em Pati do Alferes. Normalmente, esse parque de esculturas, o ano inteiro está aberto à visitação com pré-agendamento. Agora, na época do Festival de Café, vai haver uma exposição específica com dez escultores. No salão, transformado em galeria, telas e esculturas dos convidados. Meu trabalho tem muito a ver com a natureza, a fazenda, a convivência muito, desde criança, com bichos e plantas, me levaram a fazer esse tipo de trabalho, né? E é junto à natureza que esta outra artista monta o trabalho dela. As peças contemporâneas estão em harmonia com o casarão restaurado e com o antigo jardim, que pode ter sido projetado pelo francês Auguste Glaziot, paisagista da época do Império. E é nesse jardim com tanta história que uma das artistas que participam da exposição está montando uma instalação. Um lago de espelhos, onde antes existia um espelho d'água. Não é isso, Sônia? É. E me cantei com o convite do Gabriel para fazer uma intervenção na natureza. E esse local me chamou a atenção, porque é uma forma linda de um lago, extinto, na verdade, porque a água, as fontes de água secaram, não existe mais. E foi através de sucatas de vidro, espelho, que resolvi trazer essa paisagem perdida. O Festival Vale do Café termina no próximo domingo, mas a exposição pode ser vista até o dia 22 de agosto, na Fazenda Monte Alegre, em Pati do Alferes. A entrada é de graça, mas é preciso agendar a visita pelo telefone 2484-4269. O código do DDD é 24.